Música Museus brasileiros podem participar da nova pesquisa anual de museus, respondendo a um questionário pela internet. A pesquisa busca fazer um mapeamento do setor sobre temas como acessibilidade, gestão de pessoas, acervo e orçamento. A participação é voluntária e vai até o dia 12 de dezembro. Quem coordena a pesquisa é o Cadastro Nacional de Museus, que já mapeou mais de 3 mil instituições museológicas. Graças às informações apuradas nas últimas pesquisas, o Brasil foi apontado em 2011 como um dos países que mais tiveram visitação às exposições. O questionário e outras informações estão disponíveis na página eletrônica do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. De Brasília, Carolina Rocha. Obrigado.